Olá! Bem-vindo ao canal! Eu sou a Rosana Fortunato e nós aqui no canal estamos na semana da mesa aposta de Páscoa. Então, nos acompanhem durante essa semana. Todos os dias dessa semana, de segunda a sábado, nós teremos vídeo. Então, fique atento e vamos à gravação desse vídeo de hoje. Então, aqui já está separado o material do vídeo de hoje. Então, vamos mostrar para vocês, né? Cada detalhe do que a gente vai usar ali. Aqui são as nossas facas e garfos, os nossos talheres de bambu, né? Que nós vamos usar nessa mesa. São os talheres de mesa, de refeição e, na sequência, aqui os nossos talheres de sobremesa. São muito bonitos, muito versátil esses talheres, combina com muita mesa. Então, é um jogo de talher que você pode ter para, assim, acertar em todas as mesas. Combina muito, muito bom mesmo esse talher. E aqui, os nossos pratos de sobremesa da linha Páscoa. Gente, muito bonito, com a mochilinha dele, ó. É um ovinho, um ovo. Muito bonito esse prato. E esse prato combina muito com festa. Assim, com mesa, né? Para festejar mesmo a Páscoa. Com criança, você que tem festa, tem crianças em casa, dá para fazer uma festa de Páscoa com esses pratos. Olha aqui o prato de refeição, né? O nosso prato raso, que vai para servir o prato principal. Muito bonito e muito divertido também, olha. Aí, nós temos na sequência aqui as nossas taças. Bico de abacaxi no tom vermelho, né? Na cor vermelha. O nosso jogo americano, também bem colorido. Nós vamos fazer uma mesa bem divertida para famílias que têm crianças, avós, né? Que vão receber seus netos no dia da Páscoa, né? Para o almoço de Páscoa. Então, nós vamos dar uma sugestão aqui com essa mesa, de uma mesa bem divertida, bem colorida. Olha, os guardanapos verdes, uma cestinha em que a gente vai colocar o nosso ovo de Páscoa. Também nós temos toquinha. E vamos agora... Estou usando todo esse material. E nós temos esse material, te lembrando, nós temos esse material aqui disponível para venda na nossa loja da lambiscaria, tá bom? Então, vamos agora à montagem da mesa. Como eu apresentei para vocês ali, hoje nós selecionamos um jogo americano, né? Que vai ser a nossa roupa de mesa. E a mesa posta, sempre começamos pela roupa de mesa. Então, já vamos distribuir as nossas toalhas americanas, ó. É uma mesa para seis lugares. Nós vamos montar. Então, é só fazer a distribuição conforme o tamanho da mesa, né? Você distribui para ficar uma coisa bem harmônica, ó. E o espaço, né? Que você tem para distribuir as coisas da mesa. Então, aqui já foi a nossa toalha de mesa, né? Que é o jogo americano. Agora, vamos estar colocando os nossos pratos para servir, né? O prato principal. Ele é muito bonito, esse prato. Agora, o nosso prato para a entrada. Que é da mesma linha, né? Nessa linha de Páscoa, mas da mesma linha desse prato principal. Agora, vamos colocar os nossos talheres aqui. O nosso talher para o prato principal. Lembrando sempre, né? Da posição, a faca sempre com o corte virado para o lado do prato e do lado direito. E o garfo do lado esquerdo. Agora, vamos colocar nossos talheres para a entrada, né? Então, você coloca o talher para o prato principal e o talher da entrada vem ao lado dele. Agora, a nossa taça. Vamos colocar aqui. Também lembrando, né? A taça sempre do lado direito. Agora, nós vamos fazer a dobradura do guardanapo que nós vamos usar nessa mesa bosta de hoje. É uma dobradura bem simples, mas fica muito bonita. É uma orelhinha... Duas orelhinhas, né? De coelho. Então, vamos lá, dobradura? Ó, pegamos o guardanapo e vamos pegar as duas pontas. Olha. E vamos encontrá-las no meio. Encontrou as duas pontas aqui? Então, as duas pontinhas. Você vai pegar aqui uma largura mais ou menos de dois dedinhos. Dobrou. Vai fazendo uma tira, tá vendo? Até o meio. Três. Agora, o outro lado. Uma. Duas. Três. Aí, encontrou as duas. Dobrou ao meio, novamente. Aqui, nós vamos pegar e vamos dar um laço. Eu tô dando um laço com um cordão, mas você pode estar utilizando uma fita pra ficar bem bonitinho, se você não gostar de cordão, né? Ó, veio um laço. Nesse meio aqui, você pode estar colocando um mini ovinho, né? Aqueles ovos pequenininhos de Páscoa. Ou então, um bombom. Um simples bombom, fica bonito. Ou um ovinho de Páscoa. Aí, aqui, ó, dobrou e vira a nossa dobradura de guardanapo de hoje. Olha que bonitinho. E essa dobradura, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link dele no final do vídeo, tá? Pra você estar assistindo. Lá eu tenho uma sugestão ensinando quatro dobraduras diferentes de guardanapo. Lá eu tenho uma sugestão ensinando quatro dobraduras diferentes de guardanapo. Bom, essas, essa foi a dobradura do guardanapo, né? Então, a nossa mesa está praticamente pronta, né? Agora, nós vamos colocar algum enfeite aqui no meio. Como é uma mesa de Páscoa e uma mesa que a gente está fazendo bem colorida, pra uma mesa que a gente vai servir pra garotada, né? Pra famílias que têm crianças e as crianças gostam muito, né? De chocolate. Então, tem um bombonzinho ou um ovinho no guardanapo. E vamos colocar também um ovo de Páscoa aqui, ó, no centro da mesa, pra decorar a nossa mesa. Olha que lindo que fica a nossa mesa bem colorida. E esse ovo de Páscoa, quando eu fui comprar esse ovo, ele veio junto com essa toca aqui. Olha que coisa linda. Então, vamos colocar essa toca pra animar a garotada, olha. Vamos lá. Olha que legal, olha. Ó, a criançada vai adorar ganhar um ovo desse. Então, aproveite que tá toda a família reunida, a mesa, né? E conte pra garotada, para as crianças, o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque com Jesus, ele venceu a morte na cruz. Ele ressuscitou. E essa ressurreição que nós comemoramos com a Páscoa. Então, é realmente uma festa muito alegre. Por isso que eu fiz essa mesa bem alegre. Então, uma feliz Páscoa pra você, pra sua família. E até o próximo vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto